Bom, agora no nosso quadro Corpo e Movimento, olha só, a gente acabou de se alimentar de uma forma saudável, mas o trabalho também deixa a pessoa sobrecarregada. Então hoje, através do Yoga, você vai aprender alguns exercícios, algumas posições, para um relaxamento para você fazer depois do trabalho. Vamos ver? Corpo e Movimento, oferecimento. Centro de Especialidades Higienópolis, uma clínica médica completa em Presidente Prudente. Terroir Beauty, a beleza em sua essência. Clínica Sampou, odontologia estética. Olá, Maíta. Olá a todos que estão nos assistindo. Hoje eu vim trazer algumas posturas de Yoga para te ajudar a relaxar depois do trabalho. Sabe quando você fica muito tempo em pé, muito tempo sentado e começa a dar dor nas costas? Ou você demora para se desligar, desligar a mente e chegar em casa e conseguir se desconectar dos seus afazeres do trabalho? Essas posturas podem te ajudar. Vem comigo. Aqui nós vamos posicionar as nossas mãos na altura dos ombros. Espalha bem os dedos das mãos. Pesa os cotovelos para baixo. Nós vamos caminhando com os pés para trás, estendendo os braços. Os pés vão ficar afastados na largura do quadril. Eu vou empurrar a parede e as orelhas vão permanecer na altura dos ombros. Empurra, estende os cotovelos, abre bem a parte de trás dos joelhos e permanece de cinco a oito respirações. Agora nós vamos espreguiçar para induzir o nosso corpo ao relaxamento. Então cresce esses braços, boceja, suspira e espreguiça. Espreguiça para as laterais. Espreguiça lá para o outro lado. As mãos vão nos joelhos. Eu vou inspirar, afundo as costas, olha lá para cima. Expiro e arredondo, olhando lá para o umbigo. Inspiro, afundo. Expiro, arredondo. E por último, uma torção. Inspiro, cresço. Expire e torce. Inspiro, cresço. Expire e torce. Nessa próxima, já deitado com as costas no chão, você vem abraçando os seus joelhos, balançando de um lado para o outro, para massagear bem as costas. Ajudar a soltar essas tensões acumuladas nas costas. Balança os dois joelhos para as laterais, desenhando um círculo com os joelhos. Três voltas para cada lado. E por último, nós vamos estender as pernas. Vou fazer um travesseirinho aqui com as minhas mãos, vou posicionar o pé direito ali na coxa esquerda. E torcer, vou levar o joelho direito lá para o lado esquerdo, segurando o cotovelo e ombro no chão. Respira criando espaço. Deixa a sua respiração massagear as suas costas. Espero que essas posturas te ajudem a relaxar nesse final de semana e todo dia depois do seu trabalho. Muito obrigada, Maíta, mais uma vez pelo convite. Fico à disposição. Namastê. Obrigada, Karen. Já vou começar aqui para relaxar, ok?